O tema eventos surge inevitavelmente toda vez que a gente começa a trabalhar com interface gráfica. Eu sou o André e esse vídeo está dando continuidade a uma sequência de vídeos em que eu estou falando de interface gráfica. Esse é o terceiro. Então, se você tem interesse no assunto, eu recomendo que você assista os dois vídeos anteriores a esse, porque inclusive o exemplo que eu vou tratar aqui continua o exemplo que eu falei nos vídeos anteriores. Essa sequência de vídeos também faz parte de um curso sobre Programação Orientada a Objetos e Java que eu estou dando no Unicamp. Então, ele também pressupõe que se você chegou nesse ponto, você está sabendo Java, você sabe todos aqueles princípios básicos do Java. Se você não sabe, eu recomendo que você volte lá para o começo, onde eu vou explicar cada passo sobre a orientação a objeto e a programação e a linguagem de programação Java, ok? Então, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre eventos e vai falar sobre o padrão de projetos Observer, que você vai entender daqui a pouco o que é. Então, quando você começa a desenvolver programas, a programação orientada a eventos, como a gente chama, ela é uma forma diferente de você pensar e organizar o seu programa. Especificamente na interface gráfica, ela é muito forte, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes, quando você constrói uma interface gráfica, você quer apresentar a interface e quer deixar a máquina aguardando para que o usuário tome ações, faça ações, não é? E aí, o seu programa responde de acordo com as ações que foram feitas pelo usuário. E é isso, é a essência de como a gente trabalha com eventos. Claro que há outros contextos para programação de eventos, esse não é o único. Mas é muito usado quando a gente fala de interfaces gráficas. Então, esses eventos na interface gráfica, eles podem surgir com ações do usuário, por exemplo, arrasta o mouse, clique em algum lugar. Eles também podem ser alterações de estado do sistema. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver um exemplo em que vai ter um timer passando o tempo. E aí, isso é como se fosse uma alteração de ação do sistema que vai gerar um evento. E aí, você pode notificar outras partes do sistema, dizendo, olha, mudou isso aqui, mudou aquilo ali. E essa parte do sistema vai tomar uma ação de acordo com o evento que aconteceu. É, basicamente, a essência é essa, tá certo? Então, em Java, a gente vai ver que os eventos, eles seguem um padrão, como na maioria das linguagens, chamado Observer, tá certo? Que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, o Java, ele tem uma estrutura já pré-montada para detectar eventos e notificar a sua aplicação do acontecimento daquele evento. Por exemplo, você não vai precisar se preocupar em gerência cliques de mouse, né? O Java vai conseguir detectar isso para você e te avisar, né? Só que, como é que ele te avisa? Aí, entra o que a gente chama dos observadores, né? Os listeners, que vão ser os caras que vão receber notificações toda vez que um evento acontece, certo? É, para a gente entender como funciona esse processo no Java, eu acho que eu vou mudar a ordem do que eu fiz aqui, porque tem um desenho. Ué, eu não sei onde foi parar esse meu desenho. Eu gastei um tempo fazendo esse desenho. Tem um desenho em que eu mostro. Ah, tá aqui, ó. Então, o Java, ele tem essa estrutura aqui, olha. Você tem o evento, tá certo? Que acontece, que a gente vai chamar fonte de evento, certo? Ele vai gerar um objeto, que a gente chama objeto de evento. E tem os listeners, que são os caras que vão ser avisados que esse evento aconteceu, tá? Então, os eventos, como a gente vai ver na orientação objeto, eles vão ser representados como objetos. A maioria das imagens faz isso. Ela pega aquele evento, por exemplo, uma clicada de mouse, transforma ele em um objeto e manda para a aplicação. E aí, você pode capturar esses objetos através de uma escuta, tá certo? Bom, para você entender bem como o evento funciona, como todo esse paranauê vai estar ligado, eu vou ter que falar um pouquinho, não vou entrar a fundo, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque eu adoro esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre design patterns, que são padrões de projeto, né? Esse termo, ele se tornou popular a partir desse livro que vocês estão vendo aí, desses quatro autores que muita gente chama de Gang of War, ou G-O-F, às vezes você vai ver, que eles tiveram a ideia de pegar padrões recorrentes para a construção de coisas de sucesso. Então, muitas vezes os mesmos problemas são enfrentados por várias pessoas, e com o tempo foram se desenvolvendo padrões para a construção que são muito bem sucedidos naquela área. E resolveram escrever um livro sobre isso, principalmente usando toda a forma de modelar orientado a objetos com OML, etc, etc. Então, esse livro fez muito sucesso, e ele modificou a forma como as pessoas passaram a pensar nos projetos. Não que antes deles esses padrões não existiam, mas eles tiveram a ideia de documentar isso, né? E ele cita um livro antigo da área da engenharia, que eu estou citando aí, que é um livro sensacional. Apesar de não ser na área de programação, ele fala uma coisa que é a essência do que são os padrões, não só na computação, mas em toda a área. Eles falam que cada padrão descreve um problema do nosso ambiente, então uma coisa que a gente quer resolver, e o núcleo da sua solução, de tal forma que você possa reusar um milhão de vezes e nunca fazer da mesma maneira. Eu acho isso lindo. Então, é isso que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um padrão, que a gente vai chamar de observer. Então, eu vou mostrar para vocês a lógica da construção do negócio. E você vai poder usar isso para resolver vários problemas nessa área de observer. Então, eu vou usar um pattern chamado observer, tá certo? Que é um desses padrões que, inclusive, está documentado naquele livro, certo? Bom, para vocês entenderem o pattern observer, que eu vou apresentar aqui, e esse diagrama, ele foi tirado do livro lá da grande dos quatro, você vai ter que entender quatro carinhas que fazem parte desse pattern. Então, esse pattern já é construído pensando em vários aspectos importantes, como usar interfaces para separar a implementação da abstração e outras coisas desse gênero, tá certo? Então, esses quatro caras, subject, observer, concrete subject, concrete observer, são os quatro caras que fazem parte desse padrão que eu vou explicar agora, tá? O primeiro cara é o subject, tá? Então, o que é o subject? O subject, ele, isso é uma recomendação, tá, gente? Você não precisa implementar exatamente assim. Ele está mostrando o padrão como, geralmente, se faria essa coisa, para vocês entenderem. O subject, ele pode ser visto como uma classe abstrata. O papel desse cara é só fazer o seguinte. Você imagina, na verdade, eu devia ter começado, no fundo, com o cara que a gente chama de concrete subject, né? Que é o cara que está sendo observado, né? O que é o cara que está sendo observado? Geralmente, é alguma coisa que você queira observar mudança de estado, tá? Vamos chamar esse, é o cara que gera os eventos, certo? Por exemplo, eu posso imaginar que o mouse é um cara que está sendo observado. Que na hora que eu clico, eu quero receber eventos dizendo, olha, o mouse mudou. Um timer pode ser alguma coisa que está sendo observada. Cada vez que ele muda, eu quero ser notificado que ele mudou. Mas também, eu posso, observa, ele pode ser uma coisa muito, um subject, ele pode ser uma coisa de mais alto nível. Por exemplo, imagina que eu tenho um sistema de controle de estoque. Toda vez que um produto é vendido, então esse produto passa a ser meu subject. Eu quero ser avisado de que esse produto foi vendido para tomar uma outra ação. Então, o subject é sempre o cara que está sendo observado, tá certo? E aí, quem é o concrete subject? Desculpa, concrete subject é o cara que está sendo observado. E quem é essa classe abstrata subject? Essa classe abstrata subject, ela representa... Espera aí que eu estou me atrapalhando aqui. Essa, ele está um pouco... O ritmo dele está um pouco diferente da aula. Então, a classe subject, ela representa, na verdade, então, essa classe abstrata subject, o cara que cadastra todos os que a gente chama de assinantes ou observadores. Então, ela vai ter um sistema que vai guardar uma lista de todo mundo que quer ser notificado quando eu sofrer alguma mudança. Então, essa é a ideia do pattern observ. Eu sou um cara que eu chamo... Subject é um assunto, né? Eu sou um cara que eu vou sofrer lá uma modificação e vão ter outros caras que querem ser avisados toda vez que eu me modificar. Então, eu vou ter essa classe... Por que ela é uma classe abstrata? Essa é a ideia. Não necessariamente o padrão tem que ser assim, mas essa é uma ideia interessante. Porque você imagina que você pode ter vários objetos que, ao se modificarem, eles notificam outros da modificação deles. E aí, você pode criar uma classe única que tem o código de notificação, que é igual para todo mundo. É guardar... Esse atate é alguém que se cadastra dizendo que quer notificado. O detate é quando o cara não quer mais ser notificado. E o notify é quando essa galera é notificada de algo que aconteceu. Então, esse código vai ser igual para todo mundo. E é por isso que você pode ter uma classe que concentra esse código. E aí, você vai ter... O cara que está sendo observado, especificamente, ele vai herdar esse código, tá certo? E ele só precisa cuidar do trabalho dele, né? Que é, sei lá... E aí, na hora que ele... Na hora que ele muda o estado e que ele precisa notificar, ele usa o método dessa classe abstrata para notificar todo mundo que o estado dele modificou. Essa é a ideia. Do outro lado, tem um careta que a gente chama de observer. O que é o observer? O observer, ele vai ser uma classe de objetos, certo? Que é o caretinha que recebe as notificações. Então, ele vai ser avisado toda vez que alguma coisa acontecer, certo? Então, o observer, ele precisa dispor de um método padrão que vai ser chamado pelo subject toda vez que essa mudança acontecer. Ou seja, ele precisa disponibilizar o método onde ele diz, ó, esse método está aqui disponível. Toda vez que tiver alguma coisa, você me chama esse método e me avisa, tá certo? Então, ele recebe as notificações da atualização do subject, certo? E por último, quer dizer, na verdade, a interface, note que o que eu chamei de observer era uma interface. Ela padroniza a forma como todos os observadores concretos vão receber essa notificação. Então, ela tem lá aquele método que o subject já sabe que ele vai ter que chamar para todo mundo que for daquela categoria, avisando que teve. E aí você vai ter o concrete subject, que é o cara que implementa essa interface e que efetivamente recebe a notificação. Uma das questões interessantes é por que que desse lado é uma interface e desse lado é uma classe abstrata? É porque, note que aqui, onde tem interface, eu só quero padronizar a forma como eu notifico. Eu não estou reusando o código. Desse lado, eu estou reusando o código de gerenciamento de notificações. É claro que, novamente, essa é uma ideia geral, ela pode ser modificada. Às vezes você quer fazer o reuso sem usar herança. Então, você pode querer usar uma interface e reusar o código por uma outra estratégia, tá certo? Então, esse quarteto que vocês estão vendo aí é o que faz o pattern observe. O que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar como esses caras vão ser usados em uma aplicação real de interface gráfica. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a aplicação real de interface gráfica para mostrar para vocês, provocar vocês. E depois a gente volta para cá para entender como é que ela funciona. Então, eu estou aqui no Java2Learn. Se você não conhece esse projeto aqui, veja em vídeos anteriores meus. É um projeto que eu tenho no GitHub. E aqui no Java2Learn, eu tenho um... Aqui na parte do Eclipse, né? Eu estou usando o Eclipse aqui para isso. Tá certo? Então, no Java2Learn tem projetos gravados no Eclipse, né? E aí tem uma pasta, né? Source Português. E aí tem o C04Gui. E aí eu vou entrar num exemplo chamado S10Imagem. Tá? Não. O 10Imagem não. O 10Imagem foi o que eu mostrei no vídeo anterior a esse. Que eu mostro como fazer uma imagem dentro de uma interface gráfica. Na verdade, eu vou usar o S12Animação. Tá? E aí eu vou rodar a aplicação. Eu sempre uso o prefixo app dela. E aí eu quero que vocês vejam primeiro o que eu vou fazer para depois vocês entenderem como. Tá? Então vocês estão vendo aí o dinossaurozinho aqui, né? Ele está se movendo. Está vendo que o dinossaurozinho está se movendo? Então eu estou fazendo uma animação. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês como é que eu consegui fazer essa animação usando eventos e o Pattern Observer no Java. Essa é a sacada. Ok? Então, na prática, toda vez, eu tenho que pensar o seguinte. Quem é... como é que eu faço isso no Java? Então no Java, ele tem... Eu mostrei o Pattern geral que serve para qualquer área. Mas no Java, ele tem a forma dele de usar esse Pattern. E você tem que aprender a fazer isso. Tá certo? Então, no Java, os eventos são representados através de objetos. A ideia é... Apesar do Pattern não falar especificamente de um evento, porque não necessariamente o que eu estou observando é um evento. O Pattern Observer é mais geral. Eu posso observar qualquer coisa. O Java tem um Pattern Observer para eventos. Então, esses eventos que eu estou observando, eles vão ser representados como objetos de evento. E esses objetos de evento, eles podem ser enviados, eles podem ser capturados e enviados para objetos que são chamados de escuta. Em Java, a gente usa a palavra Listener. O Listener é a mesma coisa que o Observer. Nas linguagens de irá. O Listener é o cara que vai receber os objetos de evento, vai ser notificado, e vai fazer alguma coisa com isso. Então, eu vou usar especificamente, e eu acho que eu deveria ter dado um destaque para isso, não é? Existe um objeto em Java, certo? Chamado Action Event. Vocês estão vendo aqui? Eu devia ter feito o slide só para isso, mas é esse... Aí no Notify, vocês estão vendo que eu estou usando Action Event. O que é Action Event? Action Event é um objeto de uma certa classe. Tá certo? Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu quero dar uma explicada melhor nessa história do evento. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Eu estava falando para vocês desse cara Action Event. Então, é por isso que é bom o vídeo, porque você pode dar uma pausa e mudar uma coisa. Então, eu criei aqui, expliquei, representei graficamente. Quem é o Action Event? O Action Event é um objeto de uma classe. Ele representa uma ação. Então, no Java, o que eles fizeram? Eles fizeram uma hierarquia de classes que representam o evento. Então, você tem, por exemplo, Action Event é um evento que representa algum tipo de ação genérica que aconteceu no sistema. Você pode... Então, pode ser um clique, pode ser uma batida de um relógio, como a gente vai ver aqui. Depois, você pode ter eventos muito específicos. Por exemplo, o evento do movimento do mouse. Isso pode ser um evento e ele vai estar nessa hierarquia de classes aí. Está certo? Bom, a partir dessa classe de eventos, o que a gente tem? A gente tem, então, o que a gente chama... Eu criei aqui uma classe abstrata. Então, chamada Action Subject, certo? O que que essa classe abstrata faz? Eu não vou entrar em detalhes nela, porque eu não quero perder tempo com isso, tá? Mas, ela é uma classe abstrata que ela controla listeners. Então, ela cadastra, na verdade, listeners, pessoas, objetos que querem escutar o meu evento. e cada vez que o evento acontece, ela notifica todo mundo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui no Eclipse. Então, aqui no Eclipse, eu tenho uma classe abstrata que eu chamei de Action Subject, está vendo? Aqui. E essa classe abstrata, depois, se você quiser, você pode estudar o código. Na verdade, tem um tópico aqui que eu ainda vou ter que explicar para vocês, que são vetores que crescem dinamicamente. Mas, basicamente, o que eu fiz foi, ele tem um um vetor onde ele guarda todos os assinantes, os listeners. Ele sai guardando num vetor dele. e aí, na hora que eu dou um Notify, eu aviso todo mundo dizendo, olha, aconteceu esse evento. O Notify, se você olhar aqui, é esse evento aqui, ele vai receber um Action Event. Ele vai ser notificado de um evento que aconteceu e aí, ele vai sair avisando todo mundo, mandando esse objeto de evento, dizendo, olha, aconteceu essa ação. Bom, aí, vamos para o próximo passo. O próximo passo, vai ser que eu criei um metrônomo, certo? Que é uma classe. Eu não sei se vocês já viram, é, na, na, na música se usa bastante, essa ideia aqui do, do metrônomo, tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó. É uma, é uma ideia daquele negócio que fala, tac, 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 num certo ritmo, né? Na verdade, eu usei esse metrônomo para dar a ideia do timer. Então, o metrônomo vai ser o seguinte, você vai regular ele para um certo tempo e naquele tempo ele vai dando batida, e o número de batidas que você quer. E naquele tempo ele vai avisando todo mundo, vai mandando um evento para todo mundo, bateu, 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 bateu. Na verdade, o Java, já tem um cara que faz isso, que é o timer. Então, por que que eu criei o metrônomo? O problema é que o timer você não define quantas vezes você quer que ele funcione. Isso ia complicar demais o meu projeto. Então, na verdade, eu criei essa classe metrônomo que você regula quantas batidas você quer. De uma certa maneira, a forma como eu fiz esse projeto está um pouco, vamos chamar assim, burocrática. Mas ela serviu mais como exemplo didático para vocês entenderem o pattern observer, tá certo? Eu digo burocrática porque como o timer já existia, eu poderia ter feito de uma forma mais simples. Mas eu quis fazer desse jeito, vocês estão vendo aí, para poder mostrar, olha, tem esse cara aqui que é o meu subject, que é o meu metrônomo. Ele está sendo observado. Como assim? Cada vez que ele mexe, cada vez que acontece alguma coisa nele, nesse caso, cada vez que acontece uma batida, todo mundo vai ser notificado que essa batida aconteceu. E aí, eu criei artificialmente, na verdade, esse act um subject. Por quê? Porque em muitos casos é você que vai ter que implementar esse processo de avisar a todo mundo. O timer, na verdade, já tem isso embutido, porque o Java já tem várias classes que já tem esse pattern embutido e aí você pode avisar a todo mundo. Mas eu montei desse jeito para ficar mais didático, tá certo? Bom, então, eu espero que vocês tenham entendido essa construção. Então, tem o act, o act um subject é o cara que vai gerenciar e vai avisar a todo mundo. O metrônomo é o herdeiro dele. Então, quer dizer que o metrônomo, ele é esse relógio que bate e ele avisa todo mundo, já que ele é herdeiro de act um subject, ele avisa todo mundo que o relógio bateu e aí todo mundo é notificado. Eu não vou entrar em detalhes da implementação do metrônomo, depois vocês podem olhar lá como é que funciona, eu criei um timer, eu teria que explicar. Eu posso mostrar em linhas gerais assim para vocês, se vocês quiserem ver, na verdade. O metrônomo, então, vai ser herdeiro do timer, eu não queria perder muito tempo nessa implementação, você pode estudar ela, é herdeiro do timer não, desculpa, ele vai ter um timer dentro dele. E aí, cada vez que o timer avisa, primeiro ele vê se não é hora de parar o timer, porque ele tem uma quantidade de vezes. E ele chama o famoso notify, essa é a parte interessante. Como ele herda do de cima, ele não precisa fazer essa parte de gerência de assinantes, não é problema dele, isso que é legal, ele se concentra só na lógica do relógio. E aí, na hora que ele precisa avisar todo mundo que um evento aconteceu, nota, tem ali, notify event, ele chama o da superclass que o cara de cima vai cuidar de avisar todo mundo. Isso é o bonito desse pattern, tá certo? Bom, aí, vem o lado do observer, concorda? Que é o cara que observa, lembra que tem uma interface para fazer isso, né? E o Java tem uma interface para fazer isso, que vocês estão vendo aí em cima, se chama Action Listener. O que é Action Listener? É uma interface que já tem no Java para notificar todo mundo que quer observar ações, tá certo? Então, eu estou considerando essa uma ação, tá? Eu já usei uma interface do Java para não criar uma, para não complicar mais o processo. Então, essa interface ela já existe. Essa interface tem um método, lembra que tem que ter um método para eu notificar que alguma coisa aconteceu? Esse método, no caso do Action Listener, é o Action Performant. Eu vou chamar, toda vez que alguém for notificado, eu chamo o Action Performant e eu passo como parâmetro o evento, o Action Event, dizendo, olha, foi esse evento aqui que aconteceu. Esse objeto de evento tem informações que você pode buscar, às vezes. Por exemplo, quando é o Mouse Move ou o Mouse Click, ele te diz as coordenadas onde foi, onde está o Mouse, ele te diz quem que está mandando o evento, ele te dá vários dados sobre o evento. Então, eu criei essa interface para dizer todo mundo que é Listener tem que implementar esse método Action Performant. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou criar, como vocês estão vendo aí, a minha imagem animada que ela implementa a interface Action Listener ou o que significa que ela implementa esse método Action Performant. Tá? Ah, desculpa, isso aí está errado. Tá certo? Então, na verdade, não são esses métodos que estão aí. Deixa eu corrigir. Na verdade, o que tem aqui não é Start Stop, é o que eu copiei do outro. Tá certo? Ele vai ter o Action Performant de cima e ele vai ter o método Move, que é o método que sempre vai fazer ele se mover cada vez que a ação acontecer. Tá certo? Então, a gente vai ver esse objeto agora em detalhes, essa imagem animada. Ela implementa a interface. Então, vamos ver aqui como é que funciona. A imagem animada. Vamos ver lá. Então, a imagem animada, ela... O que que ela faz? Primeiro, note, se você assistiu o meu vídeo anterior e eu recomendo fortemente, onde eu implementei a imagem. Ela é uma modificação da imagem. como vocês vão ver aqui em cima, ela é herdeira de JLabel. Tá certo? E agora, vocês estão vendo o que eu digo Implements Action Listener. Então, quer dizer que ela implementa aquela interface em que ela pode ser avisada de que alguma coisa aconteceu. Ok. Em relação à imagem, eu modifiquei um pouquinho o construtor dela. Ela tem um arquivo de imagem, ok, que é o arquivo onde vai ter imagem do C lá. A posição X e Y. Agora, eu mudei. Note, aqui houve uma mudança. Porque no outro, eu usava o gerente de layout que botava a imagem automaticamente em algum lugar. Aqui agora, eu vou mostrar para vocês que eu vou usar o que a gente chama de posicionamento absoluto. O que significa que eu não vou mais usar o gerente de layout. Eu vou dizer em algum lugar onde eu quero colocar. Então, eu defino a coordenada X e Y da imagem. Eu defino largura, altura, já que não tem gerente de layout. Eu preciso definir o tamanho do objeto. E o Shift X e Shift Y é o deslocamento dele. Porque na hora que eu mandar animar o objeto, eu quero saber como ele se mexe. Então, eu resolvi guardar isso. Isso foi uma decisão minha. Guardar isso no objeto. Toda vez que eu disser move, eu não preciso dizer como ele se move. Eu só dou move e ele já sabe como é que ele vai se mover. Então, essa parte aqui do super eu já tinha explicado anteriormente. E agora eu dou um setSize, que é um método que vai definir o tamanho da minha imagem. Eu guardo o X e o Y e eu dou um setLocation. O setLocation vai posicionar o objeto na localização que eu estou falando dentro do meu frame. E isso é novo, porque é para mostrar para vocês que vocês podem, dentro do frame onde ele está, posicionar ele em algum lugar. E eu vou guardar o Shift-X e Shift-Y. Então, eu quero mostrar para vocês agora como é que eu fiz isso dentro do JFrame. Porque no vídeo anterior eu mostrei o JFrame e eu mostrei como eu colocava a imagem dentro dele. Só que eu mudei um pouquinho as regras aqui. Por quê? Antes, na janela de imagem, e eu vou abrir aqui a janela de imagem, eu usava um layout, lembra? Eu usava um layout Flow ou um layout Border. Agora, vocês vão ver que eu estou dando um Set Layout nulo. O que é o Set Layout nulo? Eu estou anulando o gerente de layout. A janela não tem gerente de layout. Certo? Quando você tira o gerente de layout, já vai te dar a liberdade de você organizar as coisas dentro da janela da forma que você quiser. Tá? Então, note que eu continuo adicionando a imagem no painel. Só que esse painel agora não tem gerente de layout. Como ele não tem gerente de layout, você pode usar o Set Position para posicionar ele onde você quiser. Só que cuidado, você também tem que usar o Set Size para definir o tamanho dele, senão ele não aparece. Porque, em princípio, como não tem gerente de layout, se você não der o Set Size, o Java considera como se o tamanho zero. E aí ele não aparece na tela. Você tem que dar o Set Size para dar as dimensões dele e o Set Position para posicionar ele. Certo? Ok. E aí, olha só. Legal, isso aqui está bacana. Eu tenho isso aqui. Eu guardei o Shift. O que acontece? Notem que, se eu implemento a interface Action Listener, eu tenho que ter o Action Performed aqui. Certo? Lembra? Esse método vai ser chamado toda vez que uma ação for acontecendo. Nesse caso, a ação é o Timer. Toda vez que o Timer bater, pum! bateu o Timer, ele chama o Action Performer. Bateu o Timer, ele chama o Action Performer. Porque eu sou um observador e cada vez que acontece o evento, eu sou chamado. Certo? E aí eu dou um Move. O que o Move faz? Vamos ver o que o Move faz. O Move, na verdade, ele vai somar o Shift X no X. Então, se eu disser assim, eu quero mover 30 na horizontal. Cada vez que eu chamar o Move, ele soma mais 30. chamar o Shift Y no Y. Então, eu também posso me mover na vertical, se eu quiser. E dar um novo Set Location. Certo? Eu reposiciono o carinha. Lembrem-se. Tá certo? Então, aí eu dei esse Move aí. Aí ele foi lá e se reposicionou na tela. Certo? É isso que ele faz. Então, se eu voltar lá para a tela principal, então, vocês entenderam, né? Eu sou um Action Listener. Cada vez que acontece uma ação, eu sou notificado e eu me movimento. Vamos agora para a aplicação principal. Para ver como a aplicação principal monta tudo isso. Certo? Como é que ela junta todos esses pedaços aí. Então, ela cria, como vocês estão vendo aqui em cima, uma janela de imagem. Isso eu já mostrei no vídeo em que eu botei uma imagem dentro de uma janela. Tá certo? Aí você pode ir lá para ver como é que eu fiz isso. E ela cria, eu crio aqui em cima, na minha aplicação, ou aqui embaixo, vamos falar, um objeto animado, que é essa imagem animada, que foi essa classe que eu acabei de mostrar para vocês, onde eu ponho a imagem, que é o Dino, que está nesse diretório. Eu mostrei isso em vídeos anteriores. A posição, que eu decidi que era 0, 0. O tamanho, que eu defini 200 por 200. E quanto ele vai se deslocar na horizontal e na vertical? Eu decidi que ele vai se mover 40 na horizontal e 0 na vertical. Aí ele vai andar assim na horizontal. Certo? Depois você pode brincar aí com o código para fazer ele andar na diagonal e fazer outras coisas assim. Aí eu peguei esse objeto animado que eu criei e adicionei na janela. Então eu coloquei ele dentro da janela para ele poder agora dentro da janela se deslocar. Aí agora, anotem. Então eu criei o lado de cá que é o cara que é o observador. Eu criei a imagem que é o observador. Agora eu vou criar o outro lado do diagrama. Eu vou criar o lado do metrônomo. Certo? Então eu criei o metrônomo que é um cara que gera eventos. Está certo? E note que agora o que eu fiz? Eu conectei o meu anima. Então deixa eu mostrar aqui no diagrama. Vamos voltar e ver esse diagrama todo aqui. Está certo? Então nesse diagrama o que eu fiz? Eu criei o lado direito primeiro que foi essa imagem animada. Esse lado direito aqui eu criei primeiro ele. Depois eu criei esse lado esquerdo aqui que é o metrônomo. Eu criei o metrônomo. E agora eu tenho que fazer a imagem assinar o metrônomo para cada vez que acontecer um evento eu ser notificado. Note que quem fez isso foi o programa principal. Ele chamou esse método aqui do subject. Está vendo? Que é o Add Action Listener. Que é como se fosse a imagem animada é um assinante do metrônomo. Ele vai ser notificado cada vez que o metrônomo fizer uma ação. Então está aqui olha Opa Me desculpem eu estou aqui meio perdido. É aqui. Então eu dei um Add Action Listener como vocês estão vendo aqui um Add Action Listener dizendo assim olha o metrônomo a imagem que é o animado que eu estou passando com o parâmetro é assinante do metrônomo. Então eu dei um stat no metrônomo o stat vai fazer o metrônomo começar a funcionar. E aí cada vez que tem uma batida do relógio ele avisa o animado aí o animado vamos lá para o animado o animado cada vez que bater o relógio ele é avisado e aí ele foi avisado ele chama o Move aí ele chama o Move dá o Shift e atualiza e aí vai fazer aquele efeito que eu mostrei para vocês bacana que é uma animação está certo? Essa técnica de usar relógios para fazer animação ela é muito usual está certo? porque se você tentar fazer animação um loop direto e for movendo é tão rápido que muitas vezes ele não consegue atualizar na tela em tempo está certo? e você nem vê ele aparece no começo e no final porque ele faz muito rápido o movimento e o Java não consegue nem atualizar na tela é muito comum você usar animação usando um reloginho o relógio pode ser até mais rápido se você quiser que a coisa se mova mais rápido por exemplo eu dei aqui mil milissegundos que é um segundo então foi movendo a cada um segundo mas eu posso dar menos e aí vai ficar mais rápido está certo? tem técnicas até mais sofisticadas double frame você pode ler para isso para não ficar parecendo aquele saltando parecer que ele está se deslizando mas é uma técnica muito interessante e muito usada para vocês fazerem animação e eu recomendo esse tipo de coisa caso vocês queiram animar o projeto de vocês está certo? ok então eu quero agradecer aqui tem outras aqui tem um diagrama do pattern listener em geral no Java se eu quiser mostrar tudo integrado mostrando que geralmente no Java você vai ter um subject como eu mostrei lá no canto um concrete subject um listener que geralmente no prefixo do nome você tem o listener é action então é um xyz listener quer dizer action listener mouse listener aí você vai ter um concrete xyz listener e aí você tem um event que tem o mesmo nome action event mouse event que é herdeiro em algum momento da classe event está certo? aqui tem um outro exemplo que eu usei em casos anteriores e aí eu bom eu vou encerrar aqui está certo? aqui tem algumas referências de coisas que eu usei aqui esse aí é o endereço da minha página caso vocês tenham gostado desse vídeo vocês também podem assinar o canal tem vídeos de muitas outras coisas muitas outras áreas banco de dados ciência dos dados etc e essa é a licença dos slides obrigado eu vou encerrar e aí eu vou encerrar